Uma operação da Polícia Civil prendeu mais de 30 pessoas hoje na região de Sorocaba. Roubo e receptação estão entre os crimes praticados. Os locais vistoriados já estavam sendo investigados há duas semanas por suspeita de funcionarem como desmanches clandestinos. Só nos 18 municípios que compõem a região de Sorocaba, 31 pessoas foram presas, 11 delas em flagrante por receptação, roubo ou tráfico de drogas. E as demais em cumprimento de mandados judiciais. 101 estabelecimentos foram vistoriados e 16 deles lacrados pelo Detran por estarem irregulares. Três veículos furtados ou roubados foram encontrados, além de 12 peças apreendidas. A Operação Box, idealizada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e comandada pela Polícia Civil, contou ainda com os apoios da Polícia Militar, da Guarda Municipal, das Prefeituras e do Departamento Estadual de Trânsito, o Detran. Esse trabalho de fiscalização que derivou não só na fiscalização, não só na lacração, como também na prisão de pessoas que estavam cometendo crimes naquele momento. Ainda durante a operação, de acordo com a Polícia Civil, 891 pessoas foram abordadas. Entre elas, um homem de origem nordestina, que já tinham mandado de prisão contra ele por latrocínio, que é o roubo com morte. O homem já está condenado a 34 anos de prisão. Somando as prisões efetuadas nas regiões de Sorocaba, Avaré, Itapetininga, Itapeva e Botucatu, de acordo com o Wilson Negrão, diretor do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior, o DENTER7, 119 pessoas foram detidas. O diretor afirma que é por causa do funcionamento de desmanches clandestinos que alguns outros crimes acabam ocorrendo. Porque a pessoa furta e ele leva até o desmanche, não só o carro, mas outras coisas também. Se ele furta uma residência, ele furta um portão, fiação, veículos, esses produtos de furto acabam nesses desmanches clandestinos.